Como na internet há um fracionamento das opiniões, que são múltiplas, variadas, disseminadas, não há uma regulação que possa atingir, evidentemente, os internautas, a não ser pelo controle que seja realizado pela plataforma. Nós estamos com um momento que eu acho grave também, é do desrespeito às instituições. Se espalhou que as instituições não valem nada e, principalmente, o Supremo. Olha, se não fosse o Supremo Tribunal Federal ter instalado esse processo no fim do mundo, com todos os vícios que eventualmente ele tem, nós estaríamos, sem dúvida nenhuma, sob um domínio gritante da direita do áudio bolsonarista. Nós devemos ao Supremo Tribunal Federal um papel fundamental. Foi o Supremo que segurou, sem dúvida nenhuma, a manutenção da democracia no Brasil.